Por um pecador palmeu, sobre a cruz Jesus morreu Quis seu sangue a liberter, para eu poder viver Sou eternamente seu, ele sou e ele é meu Oh, que limitado amor, revelou o Redentor Não é tão profundo o mar, nem tão alto o céu sem mar Sim, a salvação me traz, dá poder, perdão e paz Sei que pecador eu sou, mas Jesus já me salvou Seu perdão vem me alcançar, meus pecados lança ao mar Oh, Jesus desejo andar, sempre aqui até no ar Amém